Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, então, o inverno úmido, quais são as características? Aprenda essa palavra, por favor Características Em Santos, a gente vai chamar isso de gunas Comiedades, características O que está no inverno úmido acontecendo? Está frio e úmido Frio mais úmido Ok? Então, o que isso significa? Esse é o momento onde está próximo ao solstício de inverno Então, temos longas noites Longas noites Longas noites ao máximo, ok, galera? E o que a gente tem também? Um período onde, teoricamente A gente vai entender por que teoricamente Agne é muito forte Muito forte Qual é a ideia do Ayurveda? A ideia do Ayurveda é que a principal função Do nosso metabolismo é gerar calor A gente é um animal endotérmico, certo? Então, a gente tem que manter o nosso corpo quente E a forma principal de fazer isso é queimando com a nossa formada do águia Então, quando o clima externo está extremamente frio E a gente já está suportando o frio há muito tempo O nosso aquecedor interno tem que estar muito forte Para a gente não ser congelado em tempos É claro que falando isso em Ubatuba, no Rio de Janeiro Uma realidade tropical não faz muito sentido Mas vai lá para um Rio Grande do Sul adiante Para você ver só se o bicho no pé Ok? Então, a ideia é que assim A gente, no geral No Ayurveda clássico Diz que esse é um período onde o nosso agne está melhor Isso na nossa vida real não é verdade Porque a gente come sorvete no inverno E outras coisas Mas, teoricamente, existe essa relação Mais frio Maior necessidade do teu corpo gastar caloria Para manter o teu equilíbrio térmico Ok? Então, teoricamente, no Ayurveda clássico Esse é um período de Fazer com que, no geral, as pessoas não tenham problemas de saúde Porque no Ayurveda, quanto mais forte o seu metabolismo Mais você consegue gerar boa saúde Isso é uma frase que dá para a gente ficar horas Tá? Mas isso eu estou fazendo de uma maneira bem sintética O que é a nossa vida prática? De fato, hoje em dia No inverno, a gente fica muito sedentário Ok? E isso faz com que o nosso agne Comendo refrigerante Pizza, etc. Fique horroroso No inverno, as pessoas ficam muito doentes Porque elas não estão fazendo atividade física E elas sabem que precisam fazer atividade física Elas estão cada vez mais em ambientes fechados E elas estão respirando cada vez um ar mais contaminado Em nenhum certo sentido E elas estão cada vez menos expostas A luz do sol como estímulo do agne Então, quanto antigamente isso era uma época de ótima saúde Hoje em dia, no inverno, o pessoal está passando muito mal Ok? Então, por que a gente precisa fazer no inverno úmido Para ter boa saúde? Algum grau Veja bem Isso que eu estou falando Não é o que você vai encontrar no livro clássico A gente está fazendo considerações contemporâneas À nossa realidade Ok? Então, o que é muito importante para você No inverno fazer? Hoje em dia Não ser sedentário Então, um dos aspectos importantes para você manter a sua saúde no inverno É manter atividade física constante Que no inverno a galera Para de nadar porque está com frio Para de nadar porque está chovendo O inverno úmido Então é uma tragédia Aqui é um momento garfo de generalizado Que, em um certo sentido Aqui em Ubatuba tem bastante Eu, por exemplo, estou dormindo muito mais aqui Estou com muito mais dificuldade de acordar cedo Como eu costumava acordar no livro Mas isso está num processo de adaptação Logo, logo, de toda a gente Mas o ponto é Nesse momento É um desafio muito grande da gente acordar cedo Então, o Eurveda clássico Ele diz que é um momento onde a gente tem Uma possibilidade De dormir até mais tarde Ok? Então, dormir mais Isso significa Sete da manhã, ok? Dormir mais Significa que você não precisa necessariamente Acordar antes de não ser sol Até porque nessa época não tem não ser sol Porque está úmido pra caramba E está frio Então, não tem, digamos, aqui Que despertar aqui no AVG Ok? Nesse momento Há muito Alimento frio E há muito alimento úmido Na natureza Isso em termos de raças De essências Eu vou botar isso daqui em outra cor Ele é O raça madura Que a gente vai traduzir como doce Então, em um certo grau A gente está saturado De doce No inverno Que é a época onde a gente come mais fundico Um monte de coisa que é rica em carboidratos Quais são Os raças que a gente deve comer No inverno Pra ficar mais saudável Picante Porque o picante é bem quente E seco Então, está assado pra lá de doce Então não é pra comer Não é pra comer doce Porque o coco ainda já está É assim Isso é uma coisa que você pode perceber Aquele mesmo doce Compre um doce industrializado Que você come no inverno Úmido Ele é muito mais doce Do que quando você come no verão Porque você já está com a tua papila gustativa Meio que cheia daquela propriedade Picante É o principal Pra essa estação É a época de comer muito picante Comida indiana mesmo Cheia de cominho Assim até a alma Tá Picante Mais amargo Tudo bem Tá Porque o amargo Quando ele está junto do picante Ele não fica um pouco picante também Ele pega essas características E o adstringente também O adstringente é um moraça Que a gente não tem Na nossa descrição básica Mas o adstringente É tudo aquilo que faz A cica do mamão Mas basicamente Tudo aquilo que faz prontos também Alface é adstringente Tudo aquilo Mel é adstringente Tudo aquilo que seca Que é um pouco nosso sistema adstringente Tá Então Os raças prioritários São coisas que vão De alguma forma ajudar você a secar E junto de muito picante Ajudar você a esquentar Tá Então a época Do chutney De mamão Um chutney de abacaxi Nessa época não era bom Ch chutney de manga Não é tão bom Ch chutney aqui não é picante Que a gente está comendo no avô Não é tão bom C-H-U-T-N-A-Y Olha, já estou falando até ele Ai meu Deus Bom, é... Aí, assim... No inverno a gente tem que falar Tem que fazer bastante atividade física Para fazer com que a gente não fique acumulando umidade demais Ok? Tem que ter uma alimentação mais picante, amargo e adstringente E tem que fazer, em um certo sentido nessa época Usar coisas ásperas Porque áspero, prata, capo Mais áspero Usar Isso Mais duro E mais penetrante E vocês vão ver aqui no Aio Vida Clássico E a fala assim É a época que você pode ter relação sexual todo dia Teoricamente no verão eu não falo o seguinte Não tem relação sexual Mas a gente vai chegar lá Fica tranquila Vai entender de onde isso vem Mas no inverno Então, uma das atividades físicas que é recomendada É ter uma maior intensidade de atividade física Porque a atividade física diminui cálculo Tanto porque tem atividade em si Tanto porque gera calor Quanto também tem perda de tecido Através do óbito sexual A chukra datum, no caso Mas, basicamente A gente no inverno A gente acorda umas 6, 7 da manhã E vai fazer atividade física Para se esquentar A shantanga yoga nessa época Porque tudo de bom Porque a chukra esquenta E seca Certo? Então é aquela época De você fazer uma prática assim O que você vai suar muito E sal não é uma coisa Adequada para essa situação também Ok? Então vamos falar um pouco Sobre a alimentação Porque na alimentação A gente também vai falando da rotina Eu não vou colocar tudo isso no quadro Porque eu acho que não tem necessidade E aí a gente vai Fazendo, digamos assim A orientação da estação Acordou 7 da manhã Aí tem aquela história de evacuar todo dia Porque isso faz parte da Ayurveda Etc E água morna Com mel na assaia Porque o mel é mais adstringente Ok? Mesmo não podendo comer doce Mel é Mel para a gente Nesse caso O mel não é doce Porque não tem as propriedades Adstringente Quente Secante Ah, não é anti-cafa A gente vai fazer uma rotina anti-cafa É com canela E melhor é até cravo Do que canela Mas Assim Então a gente de manhã Está nesse esquema Acordou água com mel Em vez de lá ser água normal com limão Não estou dizendo para você Necessariamente fazer isso Estou falando assim Via de regra Como é que é que funciona Isso daqui a gente não está considerando a pessoa Eu a Ayurveda sempre considero a pessoa Mas eu a Ayurveda considero a estação também Tá? E isso vai ser mais ou menos mel Dependendo da pessoa Mas o mel vai estar ali Com a principal atributo importante E durante a manhã Ativar melhor o Agni Com chá de capim-limão Chá de hortelã Chá de coisas que esquentam e desidratam Chá de cabelo de milho Hummm Ok? E aí tem as versões maior de pó Com cúrcuma, etc e tal Mas o que a gente aqui está buscando É principalmente o efeito adstringente E diurético Das coisas Usar chá de hortelã Capim-limão principalmente Principalmente de manhã Usar coisas diuréticas que esquentam O lingibre é muito bom para essa época também Grava é muito bom para essa época O chá é excelente para essa época Essa é a época de tomar bastante chá O chá que você está falando é o chá? É aquele... Sem o leite Sem o leite? Sem o leite Só vai comer quando está com fome Enquanto isso a gente fica tomando um chá bem quente Eventualmente comê-lo Para fazer bastante xixi E fazer com que não haja nenhum grau de acúmulo de litros Essa receita é quanto mais a pessoa tiver agravamento de capa Mais ela vai seguir isso Quanto ela mais tiver agravamento de vata Menos ela vai seguir isso Então a gente vai desidratar a pessoa de manhã Aí de manhã quando ela não tiver fome Se isso for sete, oito, nove, dez da manhã Já pode ter feito atividade física Uma chá de miolo, duas horas na cabeça Aí ela vai comer alguma coisa que resseque Tapioca Mandioca Tarrine Batata Doce Coisas que, de novo, esquentam e seca Ok? Então, a milho cozido Cuscuz de milho Tapioca Depende, assim, ela é neutra Tá? Mas se você comer ela com tahine, com mela Ela já vai pra aí Já vai? A esperudura penetrante vai se aplicar para os alimentos? Isso São as bunas que a gente vai estar procurando Ok? Tapioca não é penetrante, eu sei Tipo, inhame Inhame é frio Tá? Não é pro inverno Não é pro inverno Pra essa época aí Principalmente aipim e milho Isso é muito mais detalhado Mas, assim, é só pra vocês terem uma ideia Como é que eu ia ouvir da vez Linhasa Ela é quente, mas ela tem que ser comida como farela E não como hidratada Ok? Porque ela é hidratada, ela fica úmida E a gente não quer ela Pega tudo um mundo aí Então vai ser tudo em farela nessa época Tudo em seco Tá? Vai ser flocos de milho É muito bom Ok? Então no café da manhã vai passar por aí A gente não tá fazendo uma rotina muito fechada A gente tá dando uma pincelada Porque a gente vai falar muita coisa Tá? Senão vocês vão sair com cinco foders de cada uma das situações E não é esse o propósito Aqui a gente tá hoje no clima tipicamente inverno úmido Inverno úmido não, mas primavera Primavera úmida Inverno é bem mais frio do que isso Tá? Pra rio aqui tá... Pra rio tá bem frio Pra aqui não tá... Inverno foi o quê? Maio, junho, ali... Uau! Ali o frio tava divertido aqui Aqui nessa época isso daqui já tá quente pra Ubatuba Mas você tem que considerar o teu pano térmico Pra você isso daqui é um inverno O melhor é que eu queria te falar um pouco, né? Porque é... É, tá frio hoje É, assim, pro que isso daqui pode ficar frio Pode ficar bem mais frio É, pode ficar Então, assim, uma coisa que é importante É entender que o inverno úmido São muitos dias de frio e úmido A primavera é quando você tem dias frios e úmidos E dias de calor Ontem tava quente Então, isso que caracteriza a primavera No inverno úmido, de vez em quando, faz um dia que esquenta um pouquinho Você dá graças a Deus que saiu o sol Mas, no geral, assim, é um majoritário daquelas características de dias Ok? E não, tipo, alguns dias Ok? Então, é a característica da primavera em ser meio alternada? Ela é instável Porque ela é zona de equinócio Então, que nem o outono Tem dia que tá quente e você acha que é verão Tem dia que tá frio e você acha que é inverno Isso é um certo sentido da primavera Ok? Bom, então chega a hora do almoço E na hora do almoço Nessa época que tá frio Você é muito importante ainda comer uma comida bem quente Uma comida bem temperada Uma comida bem picante Comida indiana Pensa mais ou menos assim Comida tailandesa Esse grau de picante que a gente tá falando E, no geral, se você sair da mesa derretendo o muco É ótimo Você tá fazendo um bom trabalho O wasabi pra dentro Ok? Muito gostoso Então, quanto mais você derrete o teu muco no inverno úmido Menos você sofre na primavera Isso é uma coisa importante E o atributo de áspero A gente dá muito valor à oleação, não é? No inverno úmido, você faz Pode até fazer oleação Mas você também passa pó esfoliante Esfrega, que é o duátano Então, é a época do duátano No janeiro e na primavera Ok? Você pode esfoliar com o que? Pode ser com várias coisas Mas, basicamente, uma receita simples É metade café, metade pó de alecrim Metade pó de manjericão Mas pó bem fininho Tá? Uma parte O café que você passou Melhor que não Porque ele fica Ele perde um pouco do efeito dele Mas mesmo que é vata? Aí a gente tem que fazer uma adaptação Vata não vai precisar fazer esse tipo de coisa Isso a gente tá falando pros cafões Poderoso cafão Ok? E aí Só um instinto Não, bom Nessa época A questão A massagem Se for fazer É mais no sentido pra dentro De facilitar a drenagem Porque a gente tá acumulando muito líquido Ok? Então Qual é o óleo que vai usar? Ou óleo de gerginim Ou um óleo de semente De uva De gerassol Ok? Então a gente Nessa época Não necessariamente Precisa fazer oleação todo dia também Porque o corpo tá muito úmido Às vezes a gente precisa só dar uma esfregada Ok? É uma época de usar muito Trífala e gengibre Porque a trífala seca bastante Garante o intestino do cafão funcionar O gengibre também resseca e esquenta Muito bom E aquela receita de erva doce Erva doce Uva passa E semente de linhaça Nessa época fica com mais semente de linhaça Tem um vídeo meu de intestino preso E aí faz isso pra fazer com que o intestino funcione de mãe Porque os cafinhos estão sem fazer atividade física O intestino começa a ficar mais preso Ok? Sim É que você falou do wasabi Aí Negócio meio paralelo Assim Se tem diferença entre Wasabi e raiz forte Ou se quando você come o wasabi e não fica E isso não limpa o... Até onde eu sei o wasabi e raiz forte são a mesma coisa Até onde eu sei Então se você não sente É porque você já tá... Que no Ayurveda você já tá precisão daqui É... A ideia é a seguinte Se você comeu E você sente que essa parte daqui ficou um pouco menos pesada Porque começou a escorrer Foi bom Se você comeu e bateu ou tireu dor de cabeça Não escorreu nada Porque não tem muco A ideia é derreter o muco que tá ali dentro Não te dar dor de cabeça Ok? Então No inverno úmido A gente deve comer coisas que são muito secas Tipo Coisas de milho Cuscuz E aí tem toda a alimentação de carne Que é aquele negócio Cebada Cebadinha Centeio Parrinhos É a época de comer feijões maiores Que são feijões que secam mais Ok? E é a época de comer Coisas com bastante picante E as coisas verdes com bastante picante Tá? Então é muito chutney nessa época Comida tailandesa Dá pra ter uma ideia do que a gente tá falando Comida indiana Ok? Até aqui E no período da tarde O frio É um atributo importante Mas o vato não tá tão problemático nessa época Porque já começou a ficar mais fundo E ele tá só se ressentindo do frio Então é uma época muito boa de fazer salma Se você tiver aquela salminha ayurvédica Que a sua cabeça fica indo fora Em casa é muito bom Mas você pode simplesmente pegar e tomar um banho bem quente Porque isso tira esse frio acumulado do sistema E ficar bem protegido Fazer escaldapé também Com alguma coisa assim Mais intensa Mais penetrante Pode ser um cravo Com o escaldapé É, tá meio suave Mas pode ser alguma coisa assim Mais radical Gengibre Cravo Usar esses óleos essenciais São muito bons Porque nessa época O olfato fica muito forte E o olfato é uma forma muito importante De tratamento pra cá Ok? Então de tarde Que é a hora do horário do vato feliz É o horário onde a gente vai comer Coisas menos pesadas E mutuosas Do que o comparativo do ano inteiro A gente vai comer coisas que sejam E ainda algum grau Pra sentar o vato Mas não tipo Uma quantidade muito grande De castanha já no ré A gente vai comer coisas que sejam Tipo assim Um milho cozido É... Uma tapioca com mel Essa tapioca que eu tô falando É aquela bem fininha Porque a tapioca bem grossa Tem um efeito diferente Tá? Vai comer uma granola Vai comer coisas que sejam mais secas E eventualmente vai usar mel Ok? Quanto foi essa tapioca só pra saber? A tapioca mais seca e fininha Ela é anti-cafa A tapioca mais pesadona é anti-pita Ok? Tala Respeitável Tala Então essa é uma época Onde é relativamente proibido Comer queijo Comer queijo Em termos Tá? Se for comer aquela ricota Árabe Vermelha Entupidas de pimenta Porque você come mais pimenta Do que queijo Mas é uma época que Teoricamente a gente Deve tomar buttermilk Que não é uma coisa Que a gente tem muito no Brasil Que é um preparado A partir do leite Entre aspas O soro do leite Ok? E não é uma época boa Do kefir Também não Tá? Porque o ácido Também não é uma coisa boa Pra essa época Nem um fermentado Nem um fermentado Muito bom Porque os fermentados São ácidos E os ácidos Em um certo sentido Aumenta a umidade Do nosso corpo Ok? Então Essa é uma época Onde a gente deve De diminuir bastante A quantidade de sal Na comida Aumentar muito A quantidade de pimenta E aí eu tô falando Não só picante Coréia Alecrim E etc Eu tô falando De pimenta mesmo Malaguetão Ok? E de noite Por exemplo Se for comer Alguma coisa É sopa de Cenoura Sopa de coisas Que sejam mais Adstringente Com bastante Gengibre Bastante Cravo Bastante Cardamomo Todos esses temperos Que secam Bastante Ok? Então o nosso objetivo No inverno Quanto mais capa é a pessoa Mais é ser Extremamente Grasco Um calor Um calor Penetrante Picante Ressecante Pra cima da pessoa Quanto mais Pita é a pessoa Ela tá feliz Nessa época Quanto mais vata é É só manter ela Aquecidinha Fica tomando um chá Ali o tempo todo Um chazinho de Mengibre O chazinho de canela Pra vata é muito bom Porque ele esquenta E umedece Entende? Então a gente vai fazer A consideração Do período Onde o capa Tá mais agravado Pra uma pessoa De agravamento Mais de vata Pita o capa Ok? Tá fazendo algum sentido? Tá bom Tá bom Então De noite A ideia Aqui É dormir com coisas Que não sejam Extremamente confortáveis Porque se for Extremamente confortável Você vai até Dez da manhã Fácil Ok? Então o colchão Tem que ser um pouco Mais duro Nessa época O cobertor Tem que ser um pouco Mais áspero Mais rústico Que é a palavra Que a gente usa Ok? E dormir com o quarto Aquecido Ok? Pra você acordar Não absurdamente tarde Porque se deixar No inverno úmido Você e o urso Inverno juntinhos Ok? Então não precisa Estimular O teu abraço De urso Dorme com alguma coisa Assim que você Esfrega na cara Parece aquela barba Uma feita Então ótimo Dio? Essas rotinas Pra mim não ficou É pessoa tipo Saudável Assim, né? Pra não Ele tá Algum tipo De agravamento? Então Nessa época Do inverno úmido A capa De todo mundo Tá agravando Na pessoa De constituição Pita Ele não tá achando Isso ótimo Porque o aumento Do capa Significa que o pita Dele tá feliz Na pessoa De constituição Vata A gente tem que Tomar cuidado Com o atributo Do frio Não tanto Com o atributo Do úmido Deixa o vata Ficar um Umedecido Que vai fazer Bem pra ele Então por exemplo Um vata No inverno No inverno Fazer a oleação Pra ele Vai ser bom Pra um capa Não Então essas características Eu sei que é muito Misturado Não tenta Necessariamente Fazer tudo Sentir de uma vez Só Mas a gente Personaliza Isso Para as necessidades Fisiológicas De cada pessoa O que é importante Entender É que essa estação Tá fazendo Um movimento Pra todo mundo Isso faz com que O menu Do cardápio Do dia Vai ser Anticafa Pra todo mundo Então como a gente Tá fazendo aqui Agora no inverno No mundo Primavera Nosso menu É Anticafa Independente Se tem Gente vata Aqui ou não Mas é claro Que as pessoas Mais capas Vão comer mais Pimenta Teoricamente Do que as pessoas De constituição Mais vata Respondi? Sim Ok até aqui Tá Então assim Nessa época Quais são as pranayamas Mais importantes? Bástrica Bástrica Kapalabhati Suryabeda E Surya Namaskar Em português É pranayama Suryabeda É Coisas Assim Que atuem Sobre o pulmão Dinuem o muco Do pulmão Que é um pranayama Assim Tem ouro pranayama Que atua Mais no muco Do estômago É assim É uma respiração Que você Inspira pela direita Inspira pela esquerda Inspira pela direita Inspira pela esquerda E tem o A Surya Namaskar Que é uma coisa Que a gente fez de manhã Uma coisa Que é relativamente conhecida Ok, até aqui Ok, qual que é o Surya Namaskar É a ressaltação do sol Ah, tá Ok O Surya Veda É a respiração solar Inspira direita Inspira esquerda Ah, peraí Então Isso aí que você falou agora Não é o Nat Shodhana Não O Nat Shodhana É Chandra Veda Surya Veda O Nat Shodhana É a respiração monar Respiração solar Respiração monar Respiração solar E essa que você acabou de dizer É só Inspira direita Inspira direita Inspira direita Inspira direita Inspira direita Como que é o nome? Surya De sol Veda Caminho Entre as Inspira esquerda Não No caso aqui Essa respiração solar Inspira direita Inspira esquerda Tática simples Não é a mesma coisa Que fazer Essa é mais forte Isso pode desequilibrar Muito o sistema Da pessoa Não é muito Assim Recomendável Passar isso em geral Tá E uma coisa Que pode fazer Aí Uma vez avançada Você pega um pedacinho De algodão Tipo Ola essencial de cravo Um negócio Meio trágico E tapa A tua narina esquerda Com isso E aí você vai ficar Respirando só Pela narina direita E quando você De alguma forma Tiver o ar Passando pela narina esquerda O efeito Que é pra ser Mascafa Vai virar pita Isso aí Eu vejo um pouco mais Assim avançado Você tem que achar legal Ficar andando dentro Dentro do nariz Ah é pra sair Eu vou usar Mas se você É Se você for o caso Você pode pegar Um óleo essencial Suave Passar dentro Da narina esquerda Tipo o alegrinho Só na esquerda É Cuidado Porque Para as pessoas Mais sutis Só você encostar No frasco Isso já é uma coisa Estou falando Pra gente Calma Porque pega Tiger Balm Passa dentro Do nariz E acha o máximo Ok As pessoas Mais sutis Só o fato De estar Com a essência Volatizando Na casa Com a casa Cabelo Assim Tá